Pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar sobre esse livro aqui, muito lindo, chama Eu Era Cego, Agora Vejo. É um livro de um ex-muçulmano, o nosso irmão Omed. Gente, esse livro é super impactante, vocês conseguem ver o trabalhar de Deus, que através de lá mesmo no país dele, que ele é marroquino, Deus alcançou ele lá. Ele é de uma família real, o pai dele é um líder religioso, político lá no país, tem muita influência e a gente pode ver o trabalhar de Deus na vida do Med. Então, aqui conta, né? O Med, ele, quando ele foi pra faculdade, que ele foi fazer o estudo dele, o professor dele falou assim pra ele fazer a comparação entre o Alcorão e a Bíblia. Aí, quando o Med foi fazer a comparação, ele sabia que a Bíblia era errada, ele até sentiu-se meio que culpado, assim, de ler o livro. Daí, depois, aqui vai falar, né? Então, vou começar a falar como que aconteceu. Mas aqui também vai contar um pouco da história dele, vai contar como aconteceu isso, o processo, tudo. Agora, ele está atualmente há quatro anos aqui no Brasil. Ele, ele é agora, ele dá estudo de religião e ele é missionário. Aqui conta tudo. Aqui conta também uma história que eu fiquei super emocionada. Então, gente, com esse livro é que vocês, de verdade, vão ver, assim, o Agir de Deus lindamente na vida do Med. Vale muito a pena ler esse livro. E espero que vocês gostem. Deixo aqui na descrição do vídeo o que vocês acharam desse livro, tá bom? Vale muito a pena. Então, eu vou estar deixando aqui na descrição o link desse livro pra vocês estarem adquirindo, tá bom? Tchau! Tchau!